E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo, é o seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês as principais referências, easter eggs e surpresas do The Division 2, cara O jogo é muito grande, tem um mapa gigantesco, então com certeza ele teria muitas referências e muitas coisas malucas escondidas em vários pontos diferentes dele Referências a filmes, referências a outros jogos e até coisas meio extraterrestres envolvendo terra plana, sério Então caso você não for inscrito, já aproveita e se inscreve no canal, pois são vídeos todos os dias, deixa o like pra ajudar e ativa o sininho Além de conferir os vídeos que eu já fiz aqui de The Division 2, que eu tenho certeza que você vai curtir, só clicar no card Enfim, sem mais delongas, partiu pro vídeo Começando com easter eggs que remetem a outros jogos da Ubisoft, isso mesmo, sempre a Ubisoft tá mostrando um jogo ou outro dela mesma em seus jogos, né mano Ela sempre tá fazendo um mini marketing ali, escondidinho de seus próprios games E na primeira base que você libera do jogo, que é a base do teatro, né Após você dar upgrades nela e deixá-la mais bonita, melhorada, com o pessoal feliz e tudo mais Você libera um game room nela, uma área de jogos E nessa área de jogos, quando você olha pra TV que a criançada tá jogando, algum game Que jogo que ela tá jogando, hã? For Honor, mano, sim, aquele jogo da Ubisoft de cavaleiros e tudo mais Se enfrentando com espadas gigantescas, né mano? Que estranho que ficou essa descrição Você consegue ver que tão brincando de For Honor ali na TV E se você for bem atencioso, num dos livros do lado que tem ali, né Porque você só consegue ver direito a TV através do modo foto do jogo Aí você consegue dar um zoom e tal, e tem uns livros perto da TV E nesses livros tem referência a outro jogo da Ubisoft, um jogo menos conhecido Que é o Grow Home Jogo que você joga com um robozinho, tem gráficos bem simples e tal Um jogo meio que de plataforma, com uma física bem diferente, né O robozinho é tanto atrapalhado até E é um joguinho onde você vai recuperando a natureza de alguns planetas e coisinhas assim É bem bonitinho Então tem um livro, será que é um artbook ali de Grow Home do lado? Sei lá, deve ser Mas olha aí, na sua base inicial tem dois easter eggs Que são duas referências a jogos da Ubisoft For Honor e Grow Home Já uma referência a filme E mais uma vez a Ubisoft referenciando esse filme em seus jogos Tá num esgoto do jogo, perto ali do Memorial Lincoln Adentrando em um esgoto ali, você vai acabar encontrando uma área inacessível Que tem umas grades e tal E do lado de lá, naquela grade, tem o que? Sim, um balão vermelho O que que isso referencia? Um balãozinho vermelho no esgoto Com certeza ao Pennywise do filme It, a coisa É engraçado, né A Ubisoft já fez referência ao Pennywise no Far Cry 5 Sim, nos easter eggs de Far Cry 5 Também tem um esgotinho ali, bem menor que esse, né Mas tem uma entrada de esgoto onde também tinha um balãozinho vermelho Olha só, agora eles repetiram o easter egg no The Division Só que muito mais escondido Será que se você fizer alguma coisa ali, o Pennywise aparece? Eu hein, tô fora, velho Bora pro próximo easter egg De palhaços assustadores, nós vamos pra alienígenas, meu querido Isso mesmo, cara Em um dos ambientes fechados do jogo, né Num escritório espacial que tem ali do game Sobre missões espaciais e coisas assim Se você dá uma boa fuçada, você vai conseguir encontrar Através de algumas frestas, de umas portas e tudo mais O que? Um alien olhando pra você, mano Bem escondidinho, bem à espreita mesmo Como se ele não quisesse ser identificado Você vê ele meio se esgueirando assim e olhando só de canto, tá ligado? Parece um papelão? Não sei, mas e se for realmente um alienígena? Se isso estiver provando que The Division 2 tem alienígenas ali no meio, hein? Hum, sei não Mas é minimamente engraçado dentro do escritório dos lances espacial muito louco Ter um alienígena ali vigiando Só olhando de cantinho a guerra rolando em Washington Ainda nesse lugar, se você acessar alguns computadores E depois achar uma impressora Você consegue acessar essa impressora E ela vai imprimir o quê? Imprimir uma teoria da Terra plana, velho Sim Mostrando ali o nosso sistema solar com os planetas tudo redondo Mas a Terra plana, a Terra achatada, tá ligado? Tipo, será que no mundo de The Division a Terra é plana, mano? Sei lá, hein? Eu sei que no nosso mundo a Terra é plana Já foi comprovado, né, galera? Mas será que no jogo ela também é? Ou será que cometeram o mesmo erro aqui da nossa vida real De botar a Terra como algo redondo? Até parece, né? Ironias à parte, ainda nesse lugar tem mais coisa, cara Você descendo alguns corredores ali Entrando em alguns lugares, acessando umas portas Você consegue entrar numa sala que tem quatro computadores Se você acessar eles numa ordem definida lá Que você tem que olhar no cenário pra entender como funciona, né? Ele meio que dá umas dicas pelo cenário Você acessa uma sala com uma coisa extremamente bizarra Uma Terra plana em cima de alguns elefantes de pelúcia pequenos Em cima de uma tartaruga de pelúcia enorme Tipo, what the fuck? Isso aí, na verdade, é uma referência a uma série de livros chamada Discworld Que é um mundo mágico e tal E que no livro, a nossa Terra, ela é plana Em cima de vários elefantes gigantes que estão carregando ela Em cima de uma tartaruga gigantesca Essa é a teoria do mundo da Terra no universo do livro, cara Então, eles fizeram uma referência a esses livros A partir dessa referência aí com a Terra plana Em cima dos elefantezinhos de pelúcia Em cima da tartaruga de pelúcia dentro do jogo Será que o mundo de The Division 2 é esse? Tô zoando, também é até demais, né? Mas é uma referência engraçada de ver, sei lá, que a NASA ali Que é um escritório ali de coisas espaciais Tá lá estudando A possibilidade desse mundo aí de Discworld Da tartaruga, dos elefantes, da Terra plana Mola maluquice Com certeza um easter egg é uma referência bem interessante E bem engraçada Bom, manos, então esses são alguns easter eggs e referências de The Division 2, cara Realmente são bem interessantes Alguns bem engraçados Comente aí qual você achou o mais legal deles E tem algum outro que eu não vi que poderia estar aqui nessa lista Algum outro easter egg, uma referência maluca dentro do jogo Já que o jogo é tão grande, né? Comente, beleza? Já aproveita e se inscreve no canal Porque são vídeos todos os dias Assista os outros vídeos de The Division que eu já trouxe aqui São vídeos muito legais Deixa o like e ativa o sininho pra não perder mais nada Enfim, muito obrigado, grande abraço E aqui, funcionando o game E aqui, funcionando o game E aqui, funcionando o game